Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês conseguem ativar o modo de segurança no Moto G9 Power, que é esse modelinho aqui que a gente está usando agora. A dicasinha é bem fácil, caso você tenha instalado algum aplicativo fora da Play Store e ele começou a bugar, ou sei lá, ficou lento, ele ficou dando uns flicks, enfim, se o seu celular estiver com algum problema depois de você estar fazendo essa instalação do aplicativo, e aí você está tendo problema de usar o seu telefone, aí vai entrar o modo de segurança, e é bem simples de você entrar nesse modo, você segura o botão Power, e aqui vai ter a opção Emergência, Desligar e Reiniciar, a gente vai aqui apertar e segurar o botão de desligar, e aqui vai estar mostrando a opção, Reiniciar no modo de segurança, aí vai estar perguntando se você deseja, e aí vai desativar todos os aplicativos de terceiro, só vai estar coisas licenciadas pela Google, e aí eu vou reiniciar pra estar mostrando pra vocês, e eu vou esperar ele reiniciar no modo de segurança. Esperamos um momentinho, até o aparelho está iniciando. E pronto, você vê aqui que embaixo está escrito modo de segurança, e aí sobre a questão dos aplicativos, aplicativos, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ele não carrega direito aquele pop-up que tinha, os jogos que tinham aqui, eles foram pro saco basicamente, mas eles não foram reinstalados, é porque está no modo de segurança, e o modo de segurança avisa só os aplicativos necessários, para o aparelho que está funcionando, e é aqui que você entra e você desinstalar o aplicativo que você deseja. Tá certo? Essa foi a dica de hoje, eu espero ter ajudado vocês, até logo!